Bom que você vai carregar agora Todo mundo caiu lá né Na torre Ah tem Tá sozinho mano Caiu aqui Pega Aí pegou a arma já Ai Aô tá vindo eu tô sem arma Ah já me deitou Esse é o tal do mula Tá no alto Pulou Eita Eu sou obrigado a falar Tem dois caindo lá né Ou não Ah ali é miragem né Ah Pode ir Ah não demorou Não demorou Então Não demorou Seu jogo até a arma tá Ah tá. Tá comigo aqui? Ah tá. Tem bala leve aqui, ó. Eles não fecharam não. Não tem problema. O que? Tá consertado. Ai ai ai. O outro tá vindo, ó. Nossa. Ah vai matar. Foi um já? Foi um já? Roubei só a kill ali. Nem vi. Você tá precisando de bala pesada? Alguma coisa. Subiu. Tá lá no alto lá? Mudou lá, hein? Oi? Tem por aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Cai, cai embaixo, mano. Puta que pariu, cai embaixo, velho. Nossa, foi mal, velho. Nossa, cara, eu tô bem longe. Ah, ele tá aqui. Ah, ele vai me matar também. Vai me matar. Ele tá no alto. Se eu começar a te levantar aqui, ele... Ele levantou? Desceu. Desceu? Ah, desceu. Ah, cara. Eu não estou suportando mais. Eu tô de... Oingma e longbow. Tem mais aí, tem mais. Desculpa aqui. Eu vou pegar a mira. Tá bom. Eu tô de... Longbow e... Oingma. Um... Eu suspeito que nós vamos encontrar algo aqui. Um... Não é de... Eu devo confessar. Esse é o que eu desejo. Ele errou, já era. Vamos pegar essa praula pra ficar de praula em cima. Vamos pegar essa praula pra ficar de praula em cima. Tá bom. Apesar que o de Prowler é muito parecido Que isso é Prowler, esse barulho Irineu É, os barulhos bizarros né véi O meu ultimo está pronto Deixe o experimento começar O sujeito espetávamos aqui Nós nos encontramos dentro do próximo rio Como serdifico O meu ultimo está pronto Reload Ah, tem um cara de sniper lá Tem um sniper lá na puta que eu paro lá Nossa Já foi da sniper Tá lá, me deitou Não Ele tá lá, ele tá lá em cima do Do negócio lá Veio, tá aí, tá aí Olha Voltou Padeceu Padeceu Cuidado Ai ai Eu tirei 20 19, depois eu tirei 20 Vai puxar nele O campeão foi pesado O campeão foi pesado E encontrou um tempo 45 segundos Mas nós podemos apenas caminhar Tá aqui, tá aqui Ai, eu tenho Puxa só Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais rápido, mais rápido Vou lá Tá lá embaixo, né Você viu o Tavi na Zip? Nossa, cara, tá na vida ali, fodido, cara Cadê, cara? Ai, vai me matar, mano De novo Eu deitei um, o outro tá aqui, ó O que tem nem tá aqui, ó A Lifeline eu deitei A Lifeline eu deitei A Lifeline eu deitei Não acabou Bora, bora. Vai descer? Ah, tá demorando. Nossa. Nossa, tem treta aqui, mano. Vem lá. 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 Não se aceleram agora. Vem lá. Vem lá. Um minuto mais. Vem lá. Tô com cê. Tô com cê. Tô com cê. Um subjeto lá. Demorou, demorou. Não, não. Tem mais um ali, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. E tem outro subindo lá, tá vendo? E tem outro subindo lá, ó. São quatro, são dois, dois. Uhum. Não, não. Não. Tem outro subindo. Tem outro subindo. Tem outro subindo. Os lá vão subindo. Aham. Eu vim Aqui ó Tá na vida, não, tá na vida não, mas tá aqui ó Começando bem, pô Você é a Apex Champions